Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, hoje eu vim trazer um kit bem bacana pra vocês aqui, tá? No qual aí, se você não tem condições aí de montar um kit atual, quer montar um kitzinho barato aí que você consiga rodar os jogos atuais aí Numa boa taxa de quadros, com uma boa placa de vídeo, esse kit aqui é um dos muitos bons kits que eu já trago pra vocês aí, tá? Então galera, esse kit é um kit 1155, tá? Onde você nem vai precisar gastar muito, principalmente muita gente já tem aí kit 1155 Às vezes tem um i3, tem um Celeron, um Pentium, e você nem vai precisar fazer investimento em placa-mãe, né? Mas de qualquer forma eu tô trazendo uma placa-mãe aqui também Bom pessoal, o processador é o Xeon E3-1270, tá? Ele tem 4 núcleos, 8 threads, ele trabalha 3.4 GHz aqui, tá galera? Depois eu vou estar mostrando as informações dele completas lá no aplicativo Ele tá saindo aqui a R$171,91, o link vai estar na descrição aí pra vocês A placa-mãe é a Gigabyte H61M DS2, tá galera? Ela tá saindo aqui a R$160,96, tá? É uma placa-mãe simples, você não vai precisar de uma placa-mãe muito potente Até porque o processador tem um TDP bem baixo, tá? Então vai dar pra você usar de boa aí, tá? Bom galera, a memória RAM é a QZ, tá? Eu selecionei dois pentes de 4 GB aqui, tá galera? E tá saindo aqui a R$58,00 cada pente O link vai estar na descrição E vamos mostrar as informações aqui do processador pra vocês Bom, tá aqui o Xeon 1270 E a bateria tá acabando Ele tem 4 núcleos, 8 threads, trabalha 3.4, seu turbo máximo até 3.8 Só que a gente vai estar olhando aqui, essa última coluna aqui, ó 4 núcleos, 3.5 GHz Então, em jogos ele vai trabalhar na frequência de 3.5 GHz, beleza? Então é um excelente processador E o valor total do kit ali, galera Com um processador 4 núcleos, 8 threads Mais uma placa-mãezinha H61 Com 8 GB de memória, tá? Está saindo aqui a R$456,71, né? É um excelente preço, tá? É um processador que você pode combinar ali Uma RX 470, 480, 570, 580 Uma R$1060, até uma R$1070 Ele vai Quem for comprar a placa nova, uma R$1660 Dá pra combinar de boa com ele, tá? Então, é um excelente processador, beleza, galera? Bom, galera, então é isso O link de todos os anúncios vai estar na descrição Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Clica no gostei, se inscreva no canal se não é inscrito Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo, valeu!